O Sábado é um dia feliz O Sábado é um dia feliz Oi gente, feliz Sábado Eu percebi que você estava morrendo de saudade Eu fazendo a oração e o vecinho Então eu decidi fazer a oração Vamos lá? Posição para a oração Querido Jesus Queria pedir obrigado Abenciar todas as criancinhas Os meus professores E eu queria pedir muito obrigado Amém Obrigado pelo cuidado do meu gatinho Amém Obrigado meu bom Jesus Amém Tchau Bom dia irmãos O Senhor é bom aponto a perdoar Salmo Salmo 86 86 5 Sim Bom dia Feliz Sábado Que bom estar com vocês mais uma vez E vamos começar Ai não se esqueça do nosso título E o título dessa semana é Uma grande árvore Ai também não se esqueça do nosso versinho E o versinho dessa semana é Criação na graça de Jesus Segundo a Pedro 3,18 Vamos começar Muitas das pessoas que foram ver Jesus no vale Eram agricultores Então Jesus usou uma história curta Para poder eles aprenderem sobre o amor de Jesus Jesus também foi explicá-los sobre o reino dos céus Então ele falou sobre uma sementinha muito bebezinha Que é a semente de mostarda Porque muitas das pessoas lá Como ele queria explicar E muitas das pessoas que estavam lá A maioria eu acho Eram agricultores Que trabalhavam com terra Sabe com agricultores? Que trabalham com terra, plantam Igual que eu comprei com a mamãe A gente comprou um gatozinho Aí o gatozinho Bem pequenininho ainda E essas aqui Que eu de manhã tinha comido uma maçãzinha E esses são os caroços Então Jesus disse O reino dos céus Disse Jesus É como uma semente de mostarda Como eu não tenho uma semente de mostarda Eu tenho semente de engenhança Que é bem parecida Quase do mesmo tamaninho Porque se vocês acham que semente de mostarda É desse tamanho aqui Não é não Quando o agricultor semeava aquela pequenina semente Ela crescia mais e mais e mais Pode até se tornar uma grande árvore E olha o que aconteceu Com aquela pequenina semente Que tinha falado lá Olha o que ela vira Uma grande árvore As aves vêm Fazem seus ninhos E colocam os ovos E é isso que acontece As aves vêm Colocam seus ovos E se formam em passarinhos A primeira vez que você pede Que Jesus more em seu coração Ele planta uma sementinha no seu coração E quando você assiste os meus vídeos Do meu canal Assiste os desenhos bíblicos Que eu acho que você sabe Alguns de vocês Assiste os desenhos bíblicos Meus vídeos A planta cresce 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 Até virar Uma grande árvore Não que você vai ter uma árvore Dentro do seu coração Só uma forma de dizer Que você vai querer Ser de amor Foi isso que Jesus Tinha afirmado Sobre o reino de Deus Ser uma semente de mostarda Se você quer Que a plantinha do seu coração Cresça mais Se você tem Você pode ter Isso aqui Bíblia em ação Você pode Você pode ler para as pessoas Todas as histórias Que tem aqui Desde o começo Até o fim Mas se você esqueceu De levar A sua Bíblia Para lá Para onde você está Você pode levar o celular Porque as minhas historinhas Estão lá dentro E vocês Podem ir lá De vir Amigo de Jesus E Mostrarem para outras pessoas Mas também Se você Não 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 quer Usar o celular Você também pode Usar a mente Você pode Citar Aí um título De algumas historinhas Que eu já fiz Ou parábolas também Como essa aqui Dessa história As pessoas Vem que você Tem Jesus no coração Elas sabem Que Jesus É seu melhor Amigo E outras pessoas Vão querer Ficar junto De você Justamente Como As aves Vão querer Colocar seus ninhos Na árvore Da Mostardeira Se você quer Que a planta Do seu coração Cresça E fique igual Essa aqui Você também Tem que compartilhar As historinhas E conte mais historinhas Que tal isso Deixa crescer A sua árvore Agora que já estamos No final da nossa colinha Porque já vamos Nos despedir Já já Vamos cantar Uma musiquinha Do final da nossa colinha Minha ofertinha Não gostei Dei à toa Dei para Jesus Ó que coisa boa Doar para Jesus É um privilégio Construir igrejas E fazer colégios Vamos orar Papai do céu Papai do céu Abençoe Essa ofertinha Que vai onde eu não consigo Que os pregadores Que estão lá Recebam essa ofertinha E dê para os pobres Em nome de Jesus Amém Vamos cantar A musiquinha do final Da nossa colinha Agora A escola sabatina Chegou agora O fim Adeus Adeus Sejamos sempre bons Adeus Adeus Sejamos sempre bons Tchau galerinha Feliz sábado Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.